É crel, é crel neles, é crel, é crel nelas, agora que vamos, agora que vamos A dança crel tem que ter disposição, a dança crel tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades A dança crel tem que ter disposição, a dança crel tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, é assim ó Crel, crel, crel Se ligou, de novo Crel, crel, crel Número dois Crel, 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 crel Continua fácil né? De novo Crel, 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 crel Número três Cré ou crel, 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 crel Segura DJ! Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ! Velocidade 5 na dança do creme! A dança creme tem que ter disposição A dança creme tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são 5 velocidades Pra dançar creme tem que ter disposição Pra dançar creme tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, hein? É assim, ó! Creme! 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 Número 2 Créu, 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 Créu Continua o passo, né? Créu, 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 Créu Número 3 Creu sta ficando difícil delayed hopelow chéu haha Ta medono cial �� Segura DJ Vou confessar a vocês Que eu não consigo agradecer DJ Velocidade 5 na 2 e 3 Vá, 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 Vá